Começa agora, Conhecer para Viver. Apresentação Ildo Roça. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É uma satisfação imensa novamente te receber aqui no nosso programa Conhecer para Viver. Nós vamos lembrar que nós estamos gravando esse programa. Então, hoje especificamente, nós não temos como receber suas mensagens, seus telefonemas, mas isso não é impeditivo de que a gente possa levar até cada um de vocês uma reflexão, uma temática que venha agregar as nossas vidas, sempre de uma maneira muito rica, muito produtiva. E eu já quero, de antemão, agradecer toda a nossa produção, na responsabilidade de Thais Cabenguelê. O link hoje foi enviado pela nossa Bruna Passa, que nós agradecemos muito. Na técnica, nós contamos com Jefferson Carvalho, Fernanda Lima e os nossos telefones. Lembrando que hoje nós não temos como receber suas mensagens. A nossa querida Sol, Solange Paixão. Embora vocês não tenham como entrar em contato conosco, o programa é gravado, eu peço a você que deixe aí salvo, registrados os nossos telefones de contato, porque nas próximas edições é mais fácil para você entrar em contato conosco. O telefone do ouvinte é 0800-979-5011 ou 11-245-75011. Para você mandar uma mensagem de texto é no 11-9-964-32827. Lembrando que esse número é somente para mensagem de texto. Se você preferir, você pode nos acompanhar pelo YouTube. YouTube, rdn, barra, tv, mundo maior. A FEAL, através do Clube Amigos da Boa Nova, e toda uma orquestração gigantesca que tem por trás dessa estrutura, que na ponta final chega aí até a sua casa, precisa muito da sua colaboração, precisa muito da sua contribuição, para que o nosso trabalho continue chegando até cada um de vocês. Assim sendo, eu pediria que você colaborasse conosco através do 0800-120-1838 ou 11-2458-3214 ou 11-2458-3214. Ou então você pode nos enviar um Pix para a sua melhor comodidade. O nosso Pix é 11-9-7261-0272. De novo, 11-9-7261-0272. Se você preferir também, você pode nos acessar pelo site feal.colabore.org. Sem a sua colaboração, sem a sua contribuição, não há a menor possibilidade de nós mantermos toda essa estrutura e, consequentemente, fazermos chegar a você, não só o nosso programa Conhecer para Viver, mas também toda a grade da Rede Boa Nova de Rádio e TV Mundo Maior. Nós somos um time de amigos, de colegas que estamos aqui diariamente, quase que diuturnamente, produzindo conteúdo para lhe fazer companhia, para estarmos juntos ao longo de todo o ano. Nós já estamos aqui novamente encerrando um novo ano de 2021, as postas das festividades do Natal. E o nosso tema de hoje é exatamente referente ao Natal. Natal de amor e responsabilidade. Qual é a ideia? Quando nós propusemos aqui esse tema, a nossa discussão era... Gente, é natural que nós estejamos, eventualmente, experimentando uma certa angústia, né? Nós estamos um pouco cansados. Nós estamos bastante desgastados, impossibilitados de circularmos mais livremente, já. Flexibilizou-se bastante, porque nós estamos com o processo de vacinação avançado. Falta muito ainda, mas já avançamos. E, graças a Deus, como povo brasileiro, nós não temos uma cultura negacionista. Então, graças a Deus, nós estamos procurando os postos de vacinação, nos imunizando. Primeira dose, segunda dose, para muitos já a terceira dose, que é bem o meu caso. E aí, a gente já está começando a experimentar uma liberdade maior. No que diz respeito ao ir e vir, né? A nos voltarmos a nos reunir. E nós somos também uma pátria bastante afetiva, bastante afetuosa. E uma ocasião como essa do Natal é uma super oportunidade para voltarmos a nos reunir. Lembrando que, para muitas, para centenas de milhares de famílias brasileiras, nós estamos atravessando processos de luto. Muitos de nós perdemos, por conta da pandemia, por conta da Covid-19, nossos entes queridos, familiares, amigos. Então, muitas, mas muitas famílias mesmas passarão as festividades do Natal enlutadas. O que é mais um motivo que nos impulsiona a buscarmos, né? Por esse aconchego de família. Façamos isso, mas reitero a cada um de vocês. Desejamos, e vai passar, se Deus quiser, mas nós temos que acompanhar, fundamentados na ciência, e os nossos órgãos de saúde, responsáveis pelo nosso bem-estar a nível estadual, federal, enfim, Anvisa e tudo, estão nos alertando que a pandemia não acabou. Volta e meia a gente está acompanhando o noticiário, um comentário no jornal, enfim, e a gente está começando a sinalizar que a pandemia acabou. É o pós-pandemia, como foi o... Não, gente, ainda não acabou. A gente ainda tem que ficar bastante atento aos protocolos de higiene, ao distanciamento social, e aí, não negligenciarmos isso, continua sendo uma expressão de carinho, de amor, de respeito, para com todos aqueles que nos cercam, além de nós mesmos, naturalmente. Os códigos de etiqueta mudam e, à medida que a gente faz uma sinalização nessa direção, nós estamos mostrando o nosso grau de civilidade. Isso é importante, não é? Termos essa consciência. Então, vamos nos reunir em família? Sim. Se a sua família tomou essa decisão, pequenos grupos, continuarmos tendo os cuidados com os nossos mais velhos, e os nossos idosos queridos, organizarmos, então, como esse encontro vai se dar, tiramos nossas máscaras, fazemos nossa refeição, na hora de retomarmos aquela conversação difusiva, aquela conversação animada, retomamos o uso da máscara e aí nós vamos conseguir ter esse aconchego de volta, ter esse abraço importantíssimo, em especial as famílias enlutadas, a quem nós já procuramos denunciar aqui, o nosso mais profundo respeito, o nosso mais profundo carinho, procurando, de alguma maneira, muito carinhosa, aliviar um pouquinho essa dor. É um processo de luto, sim, nós não temos porquê negar isso, mas o impulso da vida nos desafia a continuarmos seguindo determinados, com fé, confiantes, que toda e qualquer dor pode ser superada, não necessariamente esquecida, não é esquecermos nossos entes queridos, não é sequer deixar de amar os nossos entes queridos, não, mas é nos distanciarmos desse processo inicial de uma dor intensa, dor essa que é sinalizadora do quão especiais todas essas pessoas sempre foram em nossas vidas, continuarão sendo, mas é temos força, encontrarmos força dentro de nós para abraçarmos esse sopro de vida que nos habita e cada um de nós honrarmos o nosso compromisso até a hora do nosso desencarne, que é uma realidade, uma verdade que a Deus pertence, não é isso? Então, estejamos atentos nesse sentido, estejamos atentos nesse particular e irmanados, abraçados, eu não tenho a menor dúvida que essa travessia se faz mais fecunda, mais próspera, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Então, façamos isso, mas lembrando de novo, procurando respeitar ao máximo os novos protocolos, as novas etiquetas sociais, que é um facilitador no cuidado com a nossa saúde. Muito bem. Meus queridos, quando nós nos aproximamos de uma data festiva como essa, como Natal, é muito importante que a gente pare para pensar no significado das coisas. E eu habitualmente costumo contar uma história, nessa ocasião, que eu gosto demais, porque eu acho que é uma imagem muito simples, mas que nos desafia, nos convoca, uma reflexão bastante profunda. As críticas são de toda sorte, há quem diga que é só um fato comercial e pronto, acabou, de uma maneira bem fundamentalista, até eu diria. Mas a gente, se ficar um pouquinho atento, a gente percebe que, até vibratoriamente, alguma coisa começa a mudar quando nós nos aproximamos dessa data. Nós costumamos expressar um sorriso mais largo, nós costumamos denunciar uma afetividade àqueles que nos são mais próximos, vamos dar muito soquinho nas mãos, em sinal de um cumprimento ao vizinho, enfim, porque a gente está com saudade. O ser humano, o nosso cérebro, ele foi programado para o encontro, para o viver, para o conviver. E esse período de maiores restrições que nós estamos passando só nos faz tomarmos consciência e valorizarmos ainda mais todos os próximos que nos cercam. Como a gente acabou descobrindo como um grande aprendizado, desses praticamente dois anos que nós estamos aí convivendo com esse protocolo um pouco mais restritivo, como é importante conviver com os demais. Nós estamos gravando esse programa hoje, eu estou gravando novamente no meu ambiente de trabalho, faz muito tempo que eu não encontro os meninos e as meninas da nossa estrutura, lá da FEAL, onde nós temos lá o nosso estúdio, temos os nossos amigos, irmãos da técnica, enfim, muitas pessoas queridas que nós nos encontramos e sempre tem um programa antes de nós efetivamente fazermos o programa que chega formatado até você, tem um programa depois que termina o programa e nós ficamos ali rolando pelos corredores, né? Conversando, brincando, subimos até a produção para entabular alguma outra atividade, enfim, fazer uma gravação que nos é solicitada, é um ambiente muito gostoso, muito rico, do qual nós estamos privados. Esse é um aspecto. Entretanto, ao longo dessa jornada, depois que eu estreei, né? O Conhecer para Viver exatamente esse ano e tantos convidados foram recebidos, aproveito a oportunidade aqui para agradecer a disponibilidade de cada um, interações que nós tivemos oportunidade de fazer com amigos e irmãos que estavam fora do Brasil, né? Amigos e irmãos nos Estados Unidos, mensagens nos chegando de todo canto do mundo. Então, sem essa situação, provavelmente nós estaríamos tendo também essas oportunidades. Então, quão importante é, diante de qualquer circunstância que a vida nos apresente, nós mantermos olhos de luz. Uma observação tão semplória, eu diria, que está ali colocada no nosso evangelho, né? Quem tiver olhos de luz que veja. Entretanto, uma outra advertência também se soma a essa. Mas caso você traga em si olhos de trevas, quão grandes serão as trevas, não é isso? Não é importante que a gente tenha nesse estudo do evangelho, nesse debruçar sobre o evangelho por uma proposta de aprendizado, essa consciência? São tantas as considerações que estão colocadas ali e muitas vezes nós passamos por elas e não conseguimos agregar significado, não conseguimos imaginar o alcance que tem naquela informação ali e trazermos para as nossas vidas, olha quão importante, trazermos para as nossas vidas para justamente desse aprendizado ou nesses aprendizados encontrarmos força para sustentarmos a nossa fé. Então, em especial, você aí que está administrando uma situação de perda, que vontade a minha de colocar no seu coração, essa observação, de colocar no seu coração, parece um pouco forte o que eu vou dizer, esta verdade, vá beber nos ensinamentos da nossa doutrina, vá beber nos ensinamentos do nosso evangelho, para que você encontre dentro de si mesmo as forças necessárias para a superação que se faz necessária. Isto é muito importante, meus queridos. Muitas vezes nós ficamos nos perguntando, como que nós vamos conseguir fazer uma travessia tão desafiadora? mas não tenham dúvidas que sozinhos é muito mais difícil então que a gente possa fazer isso junto, irmanados aos nossos irmãos da terra e também aos nossos irmãos da espiritualidade, ou desencarnados, mentores, como queiramos, não é isso? Muito que bem. Então, eu dizia para vocês, vinha construindo aqui um raciocínio, que nessa oportunidade, via de regra, eu procuro trazer uma história que eu acho que ilustra bastante o significado desse momento, fazendo um contraponto a essa observação de que é apenas uma data comercialmente estabelecida, de onde se usurpa tudo que é de material, e a bebedeira, e a comilança. a gente respeita quem tem essa visão, quem tem esse posicionamento, mas eu, vocês que conhecem já de longa data, já costumo ter uma visão mais romanceada, isso é muito minha cara mesmo. E essa história diz o seguinte, havia um determinado lugarejo, uma região onde algumas poucas pessoas habitavam, que também tradicionalmente, habitualmente, se comemorava ali o Natal. e entre as pessoas que ali moravam, todas materialmente muito abastadas, portadoras de uma riqueza muito grande, enfim, então, os enfeites, as produções de enfeites das casas, das ruas ali, era bastante suntuoso. E nessa mesma região habitava uma família de poucas posses, que não podia igualar nessa mesma condição a ornamentação da sua residência. E havia um concurso nessa região para que se pudesse eleger qual era a casa, qual era o enfeite, qual era a produção natalina ali, em termos de decoração, mais sofisticada, mais bonita. E lá, pelas tantas, cada qual começa a sua produção e o pai, o responsável por essa família, sai, vai em direção à mata próxima, começa a cavar, 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 e normalmente as pessoas iam ali, serravam os mais altos pinheiros, os mais robustos pinheiros, e levavam para suas casas e faziam ali a decoração da sua árvore. Não muito diferente do que habitualmente nós fazemos ainda hoje. Nós vamos a alguma loja, compramos lá o pinheiro, algumas pessoas preferem o natural, e enfeitamos, enfim. Nesse lugar não era muito diferente. Esse senhor faz um movimento diferente, porque ele elege lá o seu pinheiro, a sua árvore, e ele vai cavando, cavando no entorno desse tronco, não muito próximo, ele cavando uma distância maior, né? E arranca esta árvore, leva até a sua casa, e coloca à frente da sua casa esse pinheiro, tal qual foi retirado da floresta, né? Sem absolutamente nenhum único enfeite, nenhuma bolinha de Natal, na minha família habitualmente nós colocávamos algodão na árvore para imitar a neve, engraçado, né? A força da cultura. A gente num país tropical, mas simbolizando ali as neves, nós colocávamos algodão na árvore. E ele simplesmente vira essa árvore de ponta cabeça, qual seja, com as raízes para cima e esse era o enfeite que ele entrega para toda a sua comunidade ali. Claro que essa atitude mobilizou um certo burburinho no entorno, um diz-que-me-dice, um tititi, uma movuca, porque imagina, diante de produções tão sofisticadas, o que era aquilo? É como se aquele senhor ou toda a sua família passasse a sofrer numa espécie de bullying, que é a linguagem que nós usamos hoje, né? Eles ficaram bastante expostos ali na sua região, no local deles. Muito bem. O concurso foi realizado e pasmem todos vocês. O enfeite, a família ganhadora, foi exatamente a desse senhor. Foi exatamente a desse senhor. O que atraiu para a frente da sua casa, todas as mídias, para entender, para fazer ali uma entrevista, qual foi a justificativa que ele teria levado o comitê avaliador a dar o prêmio para aquela família. Então, estavam ali os repórteres reunidos e, sabe, assim, os Damião, Alexandre Anselmo, nossos repórteres de plantão, estavam ali para entender qual era o motivo dessa premiação. E esse senhor, ao ser interpelado, simplesmente respondeu que a mensagem que ele passava era que as verdadeiras raízes do Natal estão no céu. Era essa sinalização, era este o símbolo que ele propôs para toda a sua comunidade. E aí vale a pena, tomados dessa visão poética, cada um de nós, nos colocarmos agora nesse momento e nos perguntarmos, mas aí, é você com você mesmo, sabe quando você vai para algum cantinho da sua alma, uma outra imagem muito poética, né? Quando você se recolhe a algum cantinho da tua alma, em que medida, em que medida o seu Natal tem essa consciência de que as raízes ou as verdadeiras raízes do Natal estão no céu? Em que medida as suas raízes aí estão plantadas e você busca no céu, você busca na espiritualidade esses elementos, esses alimentos que te nutrem e consequentemente você derrama sobre seus irmãos, você derrama no seu entorno, você derrama sobre o seu próximo os mais belos frutos. Eu não sei o quanto seria fácil para você construir essa imagem. Então, você é uma árvore, as suas raízes estão fincadas na espiritualidade e descem do céu através de você bênçãos que você irradia em todas as direções. Nós conhecemos isso por um personagem chamado médium, não é verdade? Nós conhecemos esse personagem por médium. O médium é aquele que bebe na mais alta espiritualidade e derrama sobre os irmãos em humanidade, os irmãos que estão tanto quanto esse médium empenhados no seu processo de evolução, os mais belos conhecimentos, as mais belas palavras, os mais nobres gestos numa sinalização do que verdadeiramente vem a ser a vontade de Deus nosso pai. Olha que bacana! A vontade de Deus nosso pai. Quais são os propósitos de Deus para cada um de nós? Estou trazendo aqui para nós todos, esse desafio. Se você fizer esse movimento, o que você imagina obter como resposta? Até onde você se percebe sendo esta pessoa aí no meio em que você está? No seio da sua família? Junta-se ao ambiente de trabalho? Ou seja, literalmente em todas as direções. Qual é a qualidade do seu pensamento? Qual é a qualidade dos seus gestos? Porque o pensamento é um motor que vai produzir comportamentos, não é assim? Daquilo que nós alimentamos o nosso pensar, consequentemente vai se repetir na nossa conduta. Quantas vezes nós justificamos para nós mesmos? Ah, eu estou aqui alimentando uma pequena mágoa, um pequeno ressentimento, um desejo de não sei o que, não sei para quem. Não, mas eu estou só pensando. Mas você não tenha dúvida, é uma questão de tempo para que você esteja realizando no seu plano esses elementos que o seu pensar está ali fomentando, está ali sustentando. Então, mantermos os nossos pensamentos, buscarmos uma leitura edificante, buscarmos acompanhar a programação da Rede Boa Nova, da TV Mundo Maior, para quê? Para que essas nossas raízes possam estar devidamente sustentadas. Se você tem uma árvore que se alimenta do melhor, ela vai entregar os melhores frutos. Então, não tenha você nenhum tipo de fantasia de que você pode alimentar o interior da sua alma com aquilo que não é bom e que isso, de alguma forma, vai se traduzir em bons frutos. Não existe essa possibilidade. Não existe essa possibilidade. Tá bom? Então, se você está aí guardando alguns sentimentos que nutrem essa frequência, por favor, procure distanciar-se disso. Vai trocando de alimento aos pouquinhos, mas sempre. É um movimento pouco, mas constante. Entende o que eu estou falando? É importante que a gente possa se comprometer a esse ponto, que a gente possa se comprometer neste nível. Pense alguém aí escalando uma montanha. Primeira observação importante, você tenha fixado a sua corda lá no ponto mais alto da montanha, mas fixado muito bem. Aí, a partir do momento que você se certifica de que essa corda está bem fixada, aí nós começamos esse movimento da escalada, não é? Ritmo e constância. Ritmo e constância. Não é assim que nós vamos galgar o cume dessa montanha? Espiritualmente falando, essa metáfora também guarda em si uma beleza muito grande. traz em si uma beleza muito grande. Então, dioturnamente, nós vamos, deixamos a nossa corda fixa na espiritualidade superior, presa, bem presa a Deus, e nós vamos dar aqui nesses pássamos ritmados e constantes. Ritmados e constantes com esse fio que vai nos conduzindo. Sabe aquele fio que ajudou, perceu a sair do labirinto? Ele foi lá, matou o minotauro e Ariadne que teceu esse fio e emprestou para ele, cedeu a ele para que ele pudesse cumprir a sua prova. Estou brincando aqui um pouquinho agora com a mitologia. Então, como é que ele conseguiu vencer essa prova? Ariadne desceu um fio, entregou para ele, ele marcou o caminho dentro do labirinto que ele percorreu, matou o minotauro, depois ele volta, guiado por esse fio e sai do labirinto. A princípio, ninguém sairia vivo desse labirinto. Se não, morto pelo minotauro, no mínimo, se perderia. E ele conseguiu porque o fio, que nós possamos ter na nossa vinda, no nosso processo reencarnatório, nessa distância entre o céu e a terra, algumas pessoas disse essa ideia de distância, mas que nós estejamos sendo guiados por esse fio da espiritualidade e aí vocês me perguntariam assim, e como eu vou saber? Gente, todos nós sabemos, toda vez que nós temos uma atitude, toda vez que nós temos um pensar, toda vez que nós temos um agir que contraria os propósitos divinos, tenha você certeza disso. Os nossos corações experimentam uma tristeza profunda. Os nossos corações entristecem, eles se fecham, né? Ao passo que, ao agirmos de uma maneira mais coerente com os propósitos divinos em relação a cada um de nós, algo em nós, algo dentro de nós ganha uma dimensão solar, né? Algo dentro de nós irradia calor e algo dentro de nós irradia luz, né? Calor e luz aqui como símbolos da vida. Um corpo aquecido é um corpo vivo e um corpo luminoso, nós não acostumamos na nossa cultura associarmos isso à espiritualidade superior. Luz, nós associamos à espiritualidade superior, não é assim? Simbolicamente, o que representa para os nossos irmãos católicos o acender uma vela? Por que que nessa ocasião do Natal nós costumamos trabalhar bastante, intensamente simbolicamente, a imagem do brilho? Nós gostamos de papéis de presente que brilham, nós colocamos brilho enfeitando as nossas casas, nossas árvores, alguns na própria roupa, não é isso? Nós brincamos com as neites das unhas, do rosto, enfim, muito numa conversa com o brilho, mas fazendo uma menção à espiritualidade superior. Então, para os nossos irmãos católicos, e aí todo o nosso carinho devidamente marcado aqui, não só os nossos irmãos católicos, como os nossos irmãos urbandistas, budistas, evangélicos, protestantes, não importa, porque todos nós estamos buscando por Deus, não é isso? Então, essa confraternização é que é importante, nós podemos desenhar caminhos distintos, caminhos, esse que nós devemos aprender a respeitar, mas termos o entendimento de que o objetivo final é um só. São reflexões importantes, porque de repente você está aí com a sua família reunida e as mais diferentes posturas filosóficas, religiosas, políticas, se encontraram embaixo desse mesmo teto. Gente, respeitar as diversidades é um ato de inteligência mesmo, né? É importante isso, o que não significa que a gente vá ser colivente com algo que não convenha, não é isso? Mas eu preciso respeitar, e aí a gente entender que todos os esforços, todos os caminhos levam a Deus, todos os caminhos levam a Deus. Então, tendo essa consciência, eu não tolero a minha família, eu amo o encontro, com a minha família. Olha a diferença, se eu não tenho uma dimensão tão profunda como essa que sustenta, que funcione como lastro para o meu posicionamento ali, eu vou para o encontro com a família, mas com essa fantasia que eu vou ali para tolerar aquelas pessoas por algumas horas. Não, gente, nós estamos ali porque nos é significativo, porque são muitos débitos de gratidão em relação às pessoas que estão ali reunidas que nós temos, as diferenças continuam presentes, mas o propósito elevado não perde dimensão em hipótese alguma. É um momento importante que eu possa reconhecer ao me ver espelhado no olhar do outro e aquele outro aspas que eu estou temporariamente lendo como desafeto, como a presença daquele outro na minha vida me entrega à real dimensão de onde verdadeiramente eu estou. Eu que estou me achando o cara, o irmão fraterno, o mais bonitinho da minha casa espírita, a casa espírita da qual eu frequento e deixo as minhas contribuições. Eu que me acho aquele voluntário lindo, maravilhoso, eventualmente, ao me deparar com um familiar, com um ente querido, uma outra realidade se desenha dentro de mim. Gente, vamos ser sinceros, não era para eu agradecer o feedback? Se eu estou em um estado de discernimento, eu agradeceria essa pessoa porque ela me deu a real dimensão do que eu ainda preciso continuar trabalhando em mim. Talvez por isso seja tão difícil para nós convivermos com algumas pessoas, porque ao estarmos com elas, não é o feio delas que nos incomoda, mas é nos depararmos com o feio em nós mesmos, ou seja, com o nosso próprio feio, com a nossa própria feiura. Então, muitas vezes, nós tentamos nos esquivar, tá bom, do olhar do outro, eventualmente, até que nos é possível, da nossa própria consciência, jamais. Que dramático agora, foi intencional. Se pareceu um tom dramático para vocês, foi intencional. E por uma razão muito simples, que não é inventada por mim, tá? Isso não é inventado por mim. Lá, vamos garimpar de novo? Lá no nosso evangelho, também tem uma outra fala bastante simples e extremamente impactante. Vamos assim, o que que tem lá? O que que tem mais lá? Toda hora você fica aí falando de evangelho. Essa que me ocorreu agora, eu tô aqui nessa conversa com vocês, falando de improviso, falando aquilo que vem ao meu coração, né? A memória, a imagem que me veio agora, lá do nosso evangelho, é assim, o homem é herdeiro de si mesmo. A depender das escolhas que estamos fazendo na vida, é ou não é motivo para nos arrepiarmos inteiros? Como assim o homem é herdeiro de si mesmo? Pois é. Qual é a natureza da lavoura? Qual é a natureza da lavoura que você está semeando? Pois isto mesmo, haverês de colher? Gente, isso não é condenação, tá bom? Isso não é colocado ali num tom de condenação. Eu acho isso fantástico, justo, belo, adequado, divino, literalmente. Vocês não acham? Ué, se eu tô plantando vento, me parece bastante adequado colher tempestade, não é? se eu tô plantando gestos que mobilizam gratidão nos corações das pessoas que estão ao meu entorno, não parece bastante razoável que eu colha créditos de gratidão? Não é verdade? Eu acho isso justo, porque as leis divinas são justas, queiramos nós ou não. Como dizia de uma maneira muito presente meu amigo irmão Adão Nonato, que todos nós nascemos condenados à felicidade. Às vezes a gente faz o que pode, o que não pode para entortarmos os nossos caminhos, para dificultarmos as nossas escolhas, nós miramos a parede e vamos em direção a ela com toda a convicção do mundo de cabeça e o amor divino sempre se revela, o amor divino sempre se revela no nosso apoio, na nossa proteção. Olha, olha o fragmento que a minha memória vai buscar agora, que é do conhecimento, acredito eu, de muitos de vocês. Esse fragmento está lá em nosso lar, na personalidade encarnado pelo nosso irmão André Luiz, lembram aquela passagem quando ele diz, no momento de dor, no momento que ele começa a experimentar uma sensação de profundo abandono, mas ao mesmo tempo essa dor, olha que lindo isso, essa dor vai fazendo com que um traço de orgulho, de vaidade, de prepotência perca a dimensão e aí a imagem é muito poética, ele lança os joelhos ao chão, levanta as mãos e os olhos em direção ao céu e diz, quando não havia mais em mim o que sofrer, eu sempre imagino que numa situação dessa, ele entra numa espécie de estado de oração, de transe, quando não havia mais em mim o que sofrer, ou seja, quando os valores da terra já tinham me consumido por inteiro, não é que me deu vontade de lembrar de Deus? Não é assim que vocês interpretam essa passagem? Eu interpreto assim, e exatamente nesse momento quem que se manifesta para ele? O nosso irmão Clarencio. Oi, André, tudo bem com você? Ou seja, à medida em que nós, cada um de nós, na pele de André Luiz, possamos entender que quando não houver mais em cada um de nós o que sofrer, ou seja, tantas buscas, esse refrega por uma conquista material para impor o meu ego para esse, para aquele, para aquele outro, enfim, alimentando pensamentos e sentimentos que me desqualificam perante a minha própria consciência, isso tudo nos faz sofrer tanto, ou seja, quando nós abrirmos mão de tudo isso, quando nós aprendermos com esta dor, olha que imagem, Clarencio, eu não falava da luz, esta luz divina se desenhe na nossa frente e Deus possa nos dizer e Deus possa nos dizer oi, Hildo, oi, Antônio, oi, Maria, oi, José. E dentro desse abraço nosso com Deus, que essa plenitude habite as nossas almas, que essa plenitude habite os nossos corações. e olha a imagem mais linda ainda, qualquer coração preenchido com conteúdo desta natureza só pode derramar por todas as direções o mesmo amor, o mesmo carinho, a mesma generosidade que recebeu. Não importa o quão distante nós estejamos desta prática, o mais importante é que nós busquemos por ela todas as horas, todos os minutos, todos os segundos das nossas vidas, porque somente esta porta nos leva ao Pai. somente este alimento cessa a nossa fome. E aí lembro de novo de Jesus à beira do poço com a samaritana. Muito obrigado, minha irmã. Mas se for da sua vontade, olha o respeito, posso lhe apresentar uma água que uma vez tomada nunca mais você vai experimentar a sede. Quem é que experimenta a sede? a matéria. E é natural que seja assim, mas o Espírito que vai e conhece esta água divina que nós poderíamos chamar por Deus, nunca, nunca mais experimenta a sede. Meus queridos, um Feliz Natal a cada um de vocês, um Feliz Natal para todas as famílias reunidas totalmente, parcialmente, se falando pelos mecanismos como esse que me faz chegar a minha imagem até vocês. Eu felicito a todos, agradeço por esse ano que passamos juntos e na próxima oportunidade, na próxima sexta-feira, nós estaremos juntos para mais uma edição do meu, do seu, do nosso programa Conhecer para Viver. Porque todos morrem, mas nem todos vivem. Um beijo a todos e até lá. Você acompanhou Conhecer para Viver.